Daniel Ratano Salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o Júlio Cateroide E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês Não somente um assunto Mas também quero compartilhar com vocês Seis anos de algo que aconteceu na minha vida Vem comigo Faz tempo que a gente não troca uma ideia, hein mano Olha, eu confesso que tem coisa pra gente conversar pra caralho Mas eu resolvi pegar apenas um tema No dia 15 de julho de 2016 E ao ar, o Cateroide responde de número 9 Nesse episódio eu dediquei um tempo para falar sobre o projeto do Cateroide Chu Yashin, cria um WhatsApp 8.6, vai bombar Com a rate level baixíssimo geral, tá querendo Que isso, véi? Lucas Boscati Hashtag Cateroide responde Por que não abre seu próprio WhatsApp server, cara? Vai encher de gente Que seria o servidor do Cateroide Para todo mundo jogar e se divertir Serve de Tibia Aposto que muitos inscritos irão jogar Assim como eu Uma boa dos seus inscritos são Ou já foram jogadores de Tibia Uma boa parte, né? Naquela época eu tinha um pensamento bem diferente do que eu tenho hoje E eu queria dar para o canal Full vida de vídeos, conteúdo, seja de N coisas apenas do global Eu tinha colocado essa frase em todos os vídeos do programa Tibiano Porque muita gente achava que tudo o que acontecia no programa Tibiano Eram coisas que eu tirava de Hot Server O programa Tibiano não apresenta jogada falsa Todo o conteúdo é retirado do TibiaCast É possível gravar jogada de Hot Server com o TibiaCast? Bom, respondendo sua pergunta, Júlio Cateroide do passado Não, não era possível gravar jogadas de Hot Server com o TibiaCast Mas hoje em dia nós temos um sistema de Khan Que grava as jogadas de Hot Server E olha que ironia Apenas os Hot Servers têm esse sistema hoje em dia Só que eu não tinha nenhum Hot Server Só que de tanto eu falar que eu não tenho um Hot Server Que não tem ligação com um Hot Server Foram surgindo pessoas que começaram a pedir para eu criar um Hot Server Só para ver o que está acontecendo Petição para um Hot Server oficial do Cateroide Principalmente para poder interagir comigo Que na época o programa Tibiano estava muito hypado Poder jogar, se divertir com amigos Poder zoar dentro do servidor da mesma forma que eu zoava nos vídeos E... Seis anos? É muito tempo Em seis anos dá para ver claramente Por que você quis fazer vídeos sobre Tibia? Porque eu jogo Tibia Alguma diferença Principalmente na aparência E é lógico que em seis anos muitas coisas aconteceram dentro do jogo Querendo ou não, Hot Server não deixa de ser um jogo Ele não replica exatamente tudo o que acontece no global Mas existe uma comunidade Existem pessoas que se conhecem dentro do jogo E a essência é a mesma Então por que que eu estou fazendo esse vídeo para vocês? Então em 2016 saiu do papel o que seria a primeira versão do Cateroide Que na época era a versão 10.95, 10.96 Eis que a gente chega em 2022 e o mesmo servidor existe Obviamente hoje, aqui dentro do servidor, muita coisa mudou E como o dia 15 de junho agora completou seis anos O servidor todo está em festa comemorando os seus seis anos de existência Vocês também viram que eu sempre faço algum vídeo dentro do Castelando E até mesmo anunciando outros servidores E muita gente se pergunta e até me pergunta O por que que eu não faço uma propaganda massiva para o meu próprio servidor Eu tenho meus motivos Que levaria uns três vídeos para explicar tudo Mas o fato é que muita coisa aconteceu E estamos vivos ainda Ainda trato ele como versão 10 Mas obviamente com todas as coisas que existem hoje Tanto é que vocês estão vendo as bexigas Os menininhos dançando e tocando ali Inclusive Se eu for aqui em Options Áudio e ativar Nós conseguimos colocar som dentro do jogo Obviamente que a gente ainda não colocou o som da SD em tudo Esse tipo de coisa Apenas alguns ambientes replicam um áudio Mas o tempo passou Obviamente o Caterot melhorou e muito De lá pra cá muita coisa eu fiz Corrigi mapa Corrigimos bugs Implantamos sistemas Muita coisa foi feita no servidor Me sinto orgulhoso de seis anos depois Ter construído a história que eu construí no background Porque vocês do canal não acompanharam isso Mas as pessoas que jogaram e que fizeram parte desses seis anos Ou até mesmo um ou dois anos Viveram muitas coisas aqui dentro Não vou dizer que foram mil maravilhas Mas estamos vivos Não estamos lá com aqueles dois mil players que entraram da primeira vez Mas estamos vivos Mas pra mim o que seria a cereja do bolo E talvez mais uma mudança de chave Seria a apresentação do servidor 12.87 Lembrando que esse servidor Será um servidor novo Baseado no global Com todas as mecânicas do global Não terá nada custom Full original Lógico que com a XP Rate Skill Esse tipo de coisa clássico de Hot Server Enquanto no Caterot de 2016 Que vocês podem ver que ele está full screen Hoje em dia Então para comemorar os seis anos de servidor Estou dando um passo além Inaugurando o servidor global 12.87 Inclusive faltam dois dias para abrir oficialmente E também tem à disposição o servidor 10 custom Que iniciou lá em 2016 E está vivo até hoje É um convite humilde Para realmente entender porque que tudo isso foi a chave da minha vida E em seis anos da minha vida também E para você que é da guerra Você que é da treta Ou você que só gosta de jogar Convido a conhecer o Caterot E dia 20 agora Dia 20 de junho Lança o Caterot 12.87 Global Espero você lá Muito obrigado a todos que passaram no servidor durante esses seis anos Eu tenho certeza que de alguma forma Você ajudou a moldar quem eu sou hoje Seja por ter arrumado treta comigo Me ameaçado Ou se divertido comigo Ou a gente se divertiu junto De alguma forma Você passou pela minha vida também Aqui embaixo está subindo o nome de todo mundo Que tem ajudado muito o canal Se tornando membro Você pode se tornar membro E ter o seu nome subindo aqui O importante é deixar o seu like E se esquecer de se inscrever aqui no canal Já vai ajudar bastante Com certeza eu vou desejar Do fundo do coração Que sua família se dê muito bem Mas para você em exclusivo Eu desejo do fundo do coração Que vá tomar no olho do seu Um forte abraço Tchau